Pessoal que nos acompanha no Brasil de Fato, tenho o prazer de apresentar a vocês o nosso amigo e companheiro Eduardo Moreira, que tem se revelado um grande analista dos problemas da sociedade brasileira. Nós tivemos o privilégio de tê-lo aqui na Escola Nacional Florestan Fernandes, onde ele proferiu uma palestra aos estudantes aqui da escola, e aproveitamos o ensejo para fazer essa pequena entrevista. Eduardo, seja bem-vindo. Muito obrigado, encantado aqui com o que eu vi hoje. Então vamos de pronto ao tema. O Brasil vive uma grave crise econômica e o resultante dela, uma crise social, com os índices de desemprego, precarização do trabalho e tudo isso. Quem é o culpado por essa crise? O culpado dessa crise no Brasil é o fato de a gente estar sentado num baú de tesouro com imensas riquezas. Poucos países no mundo têm tantas riquezas como o Brasil. A gente tem petróleo, a gente tem água potável, a gente tem vento no Brasil inteiro, a gente tem incidência de luz, a gente tem uma costa pesqueira, tem minério, tudo o que você puder imaginar. Mas a chave desse baú no Brasil está na mão de pouquíssimas pessoas. Não existe, acho que, nenhum país no mundo que tenha tanta concentração das terras, dos meios de produção, do capital tecnológico, como a gente tem aqui no Brasil. E aí essas pessoas, a iniciativa privada que concentra, esse grupo da iniciativa privada que concentra essa riqueza, ela usa esse poder que ela tem para tornar a nação inteira refém dela e, de crise em crise, ir negociando condições cada vez mais favoráveis para ela para poder continuar exercendo esse poder que ela tem e mantendo essa desigualdade que só privilegia ela. Então o que a gente tem? A gente tem no Brasil uma crise enorme, onde a maior parte das pessoas sabe gerar riqueza, pode gerar riqueza, como a gente vê no MST, por exemplo, nos acampamentos e assentamentos, mas não tem como gerar essa riqueza. Porque essas pessoas que são os donos dos meios de gerar riqueza, elas simplesmente não deixam, que é o desemprego que a gente tem. Aí elas chegam e colocam o país inteiro como refém e falam o seguinte, olha, já que o Estado não tem mais capacidade de investir, e é preciso investir sempre para gerar riqueza, e só eu tenho capacidade de investir, eu só invisto se você cumprir as minhas regras. Igual quando você tem um refém e você fala, aqui está a minha lista de exigências. E aí ele começa falando o seguinte, olha, eu quero mais benefícios, eu quero pagar menos impostos, eu quero que uma das matérias-primas que eu tenho, que é a mão de obra, que é assim que ele trata, ele trata a mão de obra que nem um tijolo, não tem uma vida humana ali, eu quero que ele tenha menos direitos, eu quero que ele custe mais barato, e aí quando tudo isso estiver cumprido, aí eu vou investir. E aí o que acontece? O Brasil vive esses voos de galinha, ele vive uma crise, aí quando a gente tem essa crise, a gente vira refém, quando vira refém a gente cria essas condições todas, aí essa pessoa investe, essas poucas pessoas investem, a gente cresce um pouquinho, porque quando investe cresce um pouquinho, o resultado desse crescimento vai todo para a mão deles, e aí esse pessoal que trabalhou não tem mais condição de gerar riqueza, aí a gente entra em outra crise, e a gente fica indo de crise para crise. Só para você ter um dado, isso é um dado do mundo, no Brasil o negócio é mais concentrado do que isso, em 2017, de toda a riqueza que foi gerada no mundo, 82% ficou com 1% mais rico, e a metade mais pobre ficou com zero, João Pedro. Zero é nada. E esse 1% quem são? Esse 1% são os donos do capital financeiro, os bancos, principalmente os bancos, vamos lembrar que a gente tem bancos, tem corretoras, tem seguradoras, tem vários grupos que são donos do capital financeiro. Você tem os donos do capital industrial, que cada vez perdem mais importância, porque o mundo está virando um mundo de serviços, e um mundo de tecnologia, mas eles ainda têm importância em vários lugares do mundo. Você tem os donos do capital fundiário, que aí é muito um tema caro ao MST, porque no Brasil você tem menos de 1% dos donos das terras, tendo mais de 50% das terras cultiváveis que você tem no Brasil. Então esses são esses donos dos meios que colocam o país inteiro de joelhos como refém. Muito bem. Agora, diante desse cenário da crise econômica que está aí, todo mundo sentindo na cara, pelo menos os trabalhadores, o novo governo, o governo Bolsonaro, eleito das formas que nós todos sabemos, com fake news, manipulando a opinião pública, tem apresentado que a solução para a crise é privatizar as estatais, retirar direitos dos trabalhadores, e privatizar a Previdência. Você acha que esse plano do governo vai tirar a economia brasileira da crise? Tem a menor chance. Novamente, a gente pode viver um voo de galinha, porque aí esses poucos que detêm o capital no Brasil, eles vão se aproveitar dessa condição para investir um pouquinho e vai dar aquela falsa impressão, se tudo der certo, vai dar aquela falsa impressão de que começou a crescer, mas já é um movimento natimorto, que já começa para dar errado. Mas o que o governo está fazendo é simplesmente o seguinte, no Brasil, as pessoas que detêm esses meios de produção, elas não têm a menor ideia de como gerar riqueza. Nada. Não sabe botar um tijolo em cima do outro, o cara não sabe fazer uma camisa, não sabe plantar uma semente, não sabe nada, nada, nada. E ele depende 100% das pessoas que produzem a riqueza, que são os trabalhadores que a gente tem no Brasil. Isso dá para ele uma força muito grande de fazer essa chantagem que a gente está falando, mas ao mesmo tempo põe ele em uma situação de muita fragilidade, porque se esse trabalhador consegue se associar, consegue se unir e fala para ele o seguinte, olha só, meu amigo, da gente você não tira mais nada, agora se vira sozinho. Ele não é ninguém, ele não é nada, ele desmonta em um dia. Então o que esse governo está fazendo é só o seguinte, proteger essa classe aprofundando essa dependência e criando uma barreira entre os que não têm os meios de produção e os meios de produção. E como é que você cria essa barreira? Primeiro, não deixando eles se associarem. Segundo, mantendo a taxa de juros na ponta, que é aquela do empréstimo, alta. Porque a pessoa que é a trabalhadora, que sabe como fazer as coisas, o consumidor, ele não tem a condição de pegar um dinheiro emprestado para comprar o meio de produção, gerar a riqueza numa taxa de retorno maior do que ela tem que pagar de juros. Porque se ela conseguir fazer isso, ela inverte na situação. Então por isso que os juros são tão altos no Brasil. E as outras medidas todas, a reforma da Previdência também, o que você está fazendo? Faz o seguinte, não deixa em momento algum esse cara ter uma condição onde ele pode parar de trabalhar. Ele tem que até o último dia da vida dele só ter uma condição de sobreviver, que é gerar riqueza para mim. Mas calma aí, cara. Mas no final, se ele tiver que fazer isso, o cara vai estar literalmente se matando no trabalho. Não tem problema. Ele é um número de planilha. Esse governo mostra como ele trata as pessoas como um número de planilha. Um governo faz uma reforma da Previdência falando o seguinte, nós temos que economizar um trilhão. Eu não abro mão de um trilhão. Então ele está admitindo que ele está lidando com vidas como se fosse uma planilha. Mas aí você fala, mas esses 100 bilhões a mais aqui, isso aqui são 500 mil vidas que você está matando. Eu quero o meu um trilhão. Então, assim, é um governo que aprofunda essa dependência e que trata nós como seres econômicos de planilhas de Excel. Mas não somos seres econômicos, somos seres humanos. Muito bem. Agora, no tema da Previdência, o governo tem dito que sem fazer a reforma da Previdência não sai da crise. Explica para nós aí por que isso é uma falácia. Sem a reforma trabalhista a gente não ia criar emprego também, né? É, falavam isso também. E a gente ia gerar quanto? 6 milhões de empregos? É. Qual é a reforma trabalhista? Houve a reforma trabalhista e nós estamos com 13 milhões de desempregados. E ainda um detalhe, que isso não vem nas estatísticas que são divulgadas. Tem muito emprego que foi perdido e depois criado de novo com um valor muito mais baixo. Então, apesar do desemprego ter aumentado, foi pior do que... Além do desemprego ter aumentado, foi pior do que isso. Porque os novos empregos que substituíram os antigos foram em condições piores e num valor de remuneração pior. Ou seja, baixou o salário médio no país. Baixou o salário médio e pioraram as condições. E ninguém vê isso. Ah, porque no Brasil, justiça do trabalho, olha a quantidade de processos. Olha a quantidade de pessoas que morrem no Brasil por acidentes de trabalho. Ninguém faz essa associação. A gente é o país que mais tem acidente de trabalho no mundo. A gente deveria ser também o que mais tem ações na justiça. Mas voltando à Previdência. Voltando à Previdência. Aí o governo... Por que a reforma da Previdência não resolve a crise? Veja o que a reforma da Previdência faz, João Pedro. Usando os números do governo, da PEC 6 de 2019. Aliás, não existe a reforma da Previdência do WhatsApp, do Facebook, do Grupo da Família. Só tem uma reforma da Previdência. Está escrito na PEC 6 de 2019. Você vai no último item e ela mostra de onde vem o 1 trilhão. O 1 trilhão, nos primeiros 10 anos, 84% vem das pessoas que fazem parte do Regime Geral de Previdência Social, que é o INSS, onde ninguém ganha mais do que o teto de 5.800 e onde 90% das pessoas ganham ali até 2, 3 salários mínimos. Ou seja, não tem nenhum privilegiado. E das pessoas que ganham abono salarial ou BPC, que são miseráveis, pessoas que têm invalidez ou que ganham até 2 salários mínimos por ano. 84% da economia de 1 trilhão vem dessas pessoas. Só que aí piora. Quando você pega do 11º ao 20º ano, que está lá na PEC também, 94% vem dessas pessoas. o privilégio que o governo diz que está combatendo, que são aqueles altos salários do funcionalismo público com alíquotas maiores, 0,4% da economia do 11º ao 20º ano vem desse pessoal. Eu até falo, eu sou muito mais radical que o governo. Faz o seguinte, acima de 39 mil reais o servidor público, bota uma alíquota de 100%, cumpre o teto constitucional. O teto constitucional está aí para ser cumprido. Então, o seguinte, como o governo fala, porque a gente está acabando com a desigualdade, tem as pessoas que ganham muito dinheiro com a aposentadoria e está tirando o dinheiro dos pobres. Então vai ser tirar do rico e tirar do pobre? Não é assim que você reduz desigualdade, mas ele está tirando do rico e tirando do pobre. Muito importante todo mundo ficar com isso claro na cabeça. Não tem uma pessoa sequer que tem uma condição melhor depois da reforma do que antes. Não tem rico, classe média, pobre, todo mundo está pior com a reforma depois do que antes. só que você chega para a grande parcela da população, para 30 milhões de pessoas hoje, e na frente você vai ter um número muito maior porque a população está envelhecendo, e corta o que essas pessoas têm hoje em dia para poder sobreviver e é o que aquece as economias da maioria dos pequenos municípios do país. E aí você está cortando isso. Como que isso vai aquecer a economia? Tem um estudo do IPEA que mostra o seguinte, que um real que cai na população via previdência tem um efeito multiplicador de 1,36 no PIB. Por quê? Porque assim que cai é aposentado no poupa, cara. O dinheiro que cai ele gasta. E assim que ele gasta isso volta para o governo como imposto, volta para a economia. em lutos nacionais, não é consumo de luz. É isso aí. Agora, o dinheiro que cai, o mesmo estudo do IPEA mostra o seguinte, o dinheiro que cai na mão dos ricos via pagamento de juros, o multiplicador dele é 0,7. Qualquer multiplicador abaixo de 1 significa o seguinte, freia a economia porque esse dinheiro cai na mão dele e fica parado no banco. É um dinheiro que não volta para a economia. Só concentra. Então, é óbvio, é óbvio que ao tirar renda da parcela mais pobre da população, num país que já é desigual como o nosso, você está freando a economia. Por isso que não é solução. Imagina que a gente está no meio de várias árvores, aqui se fala sobre plantar, sobre cultivar. Quando você pega e rega uma planta, se você rega ela lá em cima na folha, vai ficar um monte de coisa na folha e vai cair algumas gotas na raiz. Se você rega na raiz, tudo é absorvido pela planta e um pouco chega até na folha. O que eles não entendem é que se você regar na raiz do Brasil, vai chegar no empresário também, vai chegar no banco, vai chegar em todo mundo. Eles vão ter os lucros deles. A solução para a crise, no teu modo de entender, seriam políticas de distribuição de renda? Não, não tem a menor dúvida. O Brasil só tem um problema, só um, que é a desigualdade. O resto é tudo consequência. E você pega países que eram extremamente desiguais, como por exemplo a Noruega, como por exemplo a Suécia, como vários outros, e há 100 anos atrás... Até a Segunda Guerra Mundial eram desiguais. Isso, completamente. Noruega era o país mais pobre do norte da Europa. E aí hoje, menos de 100 anos depois, são os países mais desenvolvidos do mundo. Aí eu faço a seguinte pergunta, eu desafio qualquer pessoa a falar o contrário. Esses países começaram a mudar a situação deles? Como? Qual foi a primeira coisa que eles falaram? É a seguinte, olha, vamos começar a mudar a nossa realidade. Qual vai ser a sua primeira ação? Matar bandido e combater a corrupção. Será que foi essa a primeira atitude? Ou foi a seguinte, vamos garantir universalidade da saúde, universalidade de educação, uma distribuição de renda melhor e pleno emprego. Será que foi isso? Ou vamos matar bandido e tirar pornografia da televisão e das músicas? É claro que foi o outro, entendeu? Eu falo também, ah, porque as músicas das favelas só falam baixaria, só falam palavrão. A música, ela é só um retrato do que é vivido. Não adianta você matar o mensageiro. Não adianta você proibir a música e o que inspira a música continua igual, cara. A gente tem que mudar o que inspira isso tudo e aí isso aqui muda automaticamente porque passa a não ter graça, passa a ser vazio, passa a não representar nada. A cultura só representa o que acontece. Eduardo, para fechar o tema da Previdência, então qual é o verdadeiro objetivo da reforma da Previdência que o governo quer? Duas coisas. Primeiro, garantir o dinheiro que é necessário para poder continuar pagando juros da dívida pública sem ter que um dia parar. É isso aí, dívida pública está 25% na mão dos bancos, 25% na mão dos fundos de pensão dos ricos, 25% na mão dos fundos de investimento dos ricos e 12% na mão dos investidores estrangeiros. Ou seja, quase 90% na mão das pessoas mais ricas da nossa elite, das pequenas pessoas que formam a nossa elite. Então, essa reforma da Previdência arranja mais um trilhão de reais para garantir esse pagamento sem que eles fiquem preocupados e possam continuar acumulando riqueza em cima do trabalho dos outros. Esse é o primeiro. E o segundo é garantir essa dependência do trabalhador. Ou seja, o trabalhador, até o último dia da vida dele, ele tem que me doar a única coisa que ele tem, que é a capacidade de trabalho dele, para acumular riqueza para mim. E a reforma da Previdência garante que até o último dia da vida o cara vai fazer isso. Muito bem, Eduardo. Então, nós tivemos aí uma radiografia da situação grave da economia brasileira e das falácias que o governo Bolsonaro está pregando, iludindo a população. Diante desse cenário, qual é a verdadeira saída popular que você defende? a gente tem que gerar riqueza no Brasil. E a gente tem muita riqueza para ser gerada no Brasil. Agora, para gerar a riqueza que a gente tem a capacidade de gerar no Brasil, a gente tem que redistribuir os meios de produção, as terras, o capital tecnológico. Não existe como fazer o que precisa ser feito no Brasil para as pessoas poderem viver uma vida melhor sem passar por essa redistribuição. Não tem solução matemática, João Pedro. E contra a matemática não dá para discutir. Não adianta eu pular para cima e torcer para continuar subindo. Eu pulei para cima e vou cair para baixo. Então, o seguinte, eu já fiz uma conta uma vez mostrando o seguinte, se a gente quiser que as pessoas mais pobres do Brasil ganhem 1.500 reais a mais por mês, acho que 50% mais pobres que vivem com salários de miséria, a maior parte delas com menos de um salário mínimo quando não tem aquelas que não ganham nada. Seguindo a mesma distribuição de renda que a gente tem hoje, vão passar 50 anos com taxa de crescimento alta e a gente não chega lá. É impossível, é matematicamente impossível. Agora, se redistribuir, você tem um efeito exponencial, porque não só no primeiro ano essas pessoas mais pobres já melhoram muito, como ao melhorar a capacidade produtiva delas de gerar riqueza, a vontade de gerar riqueza, aumenta também e aumenta o consumo e aumenta a roda da economia. Eu aprendi no MST quando eu fui na Copran, lá na cooperativa que tem a agroindústria do leite, em sete anos eles fizeram uma agroindústria que parece que está na Europa. Chegam a processar quase 100 mil litros de leite por dia, trabalham em três turnos, eles conseguem servir ao município, ao estado, a vários lugares ali em volta. E o que motivou ali? Foi o lucro? Ou foi ter uma estrutura que permitisse com que todos construíssem a comunidade que eles sempre sonharam construir? E a renda distribuída entre todos. Isso, claro. Então mostra que aquela ideia que a academia neoliberal, que é a academia que reina no país, nas universidades todas, diz que o seguinte, o lucro deve ser perseguido e ele faz com que o capital acabe se distribuindo da maneira mais justa. Então o que aconteceu na Copran? As outras agroindústrias do leite quebradas no Brasil inteiro, a gente teve uma crise enorme por causa do preço do leite há alguns anos atrás e ela não parou de crescer. Em qual livro está isso que eu não li? Então, se a gente distribuir a riqueza no Brasil e o acesso a esse capital, capital fundiário, capital tecnológico, capital intelectual, capital industrial, capital financeiro, a gente vira da água para o vinho em menos de 20 anos. A gente em 20 anos vai virar uma potência que ninguém vai entender o que aconteceu nesse país. Muito bem. Bem, para encerrar a nossa conversa que estava muito boa aqui, uma perguntinha que tem tudo a ver com as próximas semanas que está marcada aí uma greve dos estudantes e professores da área de educação porque o governo cortou 30%. O que você acha que tem por trás dessas medidas do governo de querer cortar recursos da educação? Essa semana eu comentei com os companheiros numa palestra e botei até no meu Twitter lá. O orçamento das 67 universidades federais do Brasil é 7 bilhões esse ano. Merreca! No mesmo dia eu li no jornal que a Shell, uma multinacional de origem britânica vai investir no Brasil esse ano em gás, biocombustível e mais não sei o que 8 bilhões. Ou seja, uma empresa estrangeira está investindo mais recursos para o seu lucro do que o Estado brasileiro no ensino público federal. Quanto que é o perdão da dívida que o Bolsonaro quer dar para os agricultores? 70 bilhões do fundo rural. Só para eu poder me lembrar que às vezes eu esqueço esses números. O ponto é o seguinte, o problema é a balbúrdia. Qual balbúrdia? Você se lembra do protesto na Tiananmen Square na China na Praça Lachinesa que teve para poder reclamar do regime autoritário comunista que tinha lá? Você se lembra da Revolução do Veludo na Tchecoslováquia que teve dos estudantes? Se lembra da Sociedade Rosa Branca na Alemanha em 1942 que teve da Universidade de Munique contra o regime nazista? Se lembra da Revolta de Soweto na África do Sul contra o Apartheid? Se lembra da Revolta em Ohio da Kent State University contra a Guerra do Vietnã? Se lembra da Revolução dos Guarda-Chuvas em Hong Kong em 2014 para ter as eleições democráticas lá? O que todas elas têm em comum? Todas elas começaram onde? Nas universidades com os alunos com os grupos que têm tudo porque qual o grande problema da universidade? Eles têm tempo eles têm disposição e têm conhecimento é a única fase na vida que você tem os três ao mesmo tempo quando você fica mais velho você tem até tempo você tem conhecimento mas você não tem mais disposição quando você é mais novo bem novinho você não tem o conhecimento ali é quando você pode mudar o mundo então é o seguinte já que o mundo que a gente está querendo é um mundo tão esdrúxulo tão assim visivelmente injusto a gente tem que atacar aqueles caras que são os primeiros a levantar a bandeira e falar olha esse absurdo vamos lutar contra essa é a balbúrdia que eles têm medo muito bem estamos aqui com o Eduardo Moreira que agora se revelou ser um líder estudantil em defesa da nossa educação quero agradecer a atenção de todos acompanhem sempre fiquem ligados no Brasil de fato que a cada pouquinho vai aparecer uma entrevista muito importante com pessoas sábias como nosso querido Eduardo Moreira muito obrigado Eduardo obrigado e até a próxima para vocês tchau tchau tchau